Fala galera, aqui é o NaVlog, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje estou aqui com o meu amigo Exidio Opa Ele montou todo esse simulador, molecada, à mão Sério, eu vou gravar um vídeo pra vocês, aí futuramente Ele vai falar todas as especificações, como ele montou Tipo assim, molecada, é um negócio absurdo Ele montou não só esse simulador, mas sim como várias, várias coisas, tá ligado? Hoje eu vou jogar Iron Truck Simulator pela primeira vez, molecada E o Exidio, ele vai me ajudar, ele vai me auxiliar em tudo Então, bora que bora, ó Você que vai me ensinar tudo Como funciona, vai ser a minha primeira vez É com esse caminhão que a gente vai? É com esse caminhão que a gente vai É bom, aqui é um simulador É totalmente caseiro esse simulador Então, quer dizer, eu fiz tudo que vocês estão vendo aqui E a gente vai ensinar o Leo a jogar Porque acho que ele não sabe não Não sei, mano, não sei, vai ser a minha primeira vez jogando Bora lá, fazer um fretezinho, rapidão Só pra ter noção do que eu vou jogar Ah, a primeira vez no meu simulador É a mesma vez Então bora, filho Tá, calma É isso? Pode sair normal, não tem freio de mão, nada? Olha lá, já deixou o carro morrer Meu Deus Calma, como que liga? Deixa no ponto morto, neutro Pisa na embreagem Certo E acelera Pra ligar sim, tá bom Ligou, certo? Ligou, certo Tá normal Agora você engata a primeira com o pé na embreagem E sai devagarzinho Putz, até isso? Acelera e sai Esquerda e direita Esquerda e direita Esquerda Direita, direita Caraca, velho, mó da hora Pô, mano, o pé é grande Pode mariar, cara? Sim, pode mariar Tá, já tá no ponto de entrega já? Pode ir Pode ir, pode ir Ô, cara, olha, tá devagarzinho Sai da contra mão Pô, você aqui por favor pra mim vir pra cá Ó, deixei morrer de novo Ó, sobe na guia Sobe na guia? É Pode subir mesmo? Pode subir Vai, vai, vai Vai, vai, vai Calma, calma, calma Tudo no controle Tudo no controle, vambora Tem que lembrar que eu tô numa carreta Esquerda, direita, esquerda Esquerda Tem que lembrar que eu tô numa carreta E não num carro Ah, vou furar o farol Quero ver quem vem Ó, tamo com nove mil toneladas Pô, nove toneladas Nove mil toneladas Nove toneladas de A renda do trabalho é treze mil euros? Treze mil euros Caraca, mano, é muito legal, mano Pô, mó sensação usar a renda Principalmente com essa TV gigante A gente tá carregando plástico usado Ih, lá ele, mano Pô, não fala tudo Caraca Ó, molecada O canal O link do canal do Exige Tá aqui na descrição Lá no canal dele Ele fala sobre tudo Ele ensina sobre tudo Vai lá, se inscreva Dá uma força Se não fosse ele A gente não estaria gravando nada disso Tá ligado? Então fala lá e se inscreve Tô com uns quilômetros por hora Como que sabe? Você está 57 Ah, tá devagar ainda Terceira marcha Agora tem até a sexta Já que gatou a sexta Ah, mas aqui a gente anda cruzeirão, míssel Olha o barulho da turbina, mano Subiando Ah, é meio errado, né? Eu tava andando à esquerda Não é uma caída desse tamanho Agora o freio é muito forte, né? Muito forte? Tem que frear mais devagarzinho Calma aí, não Calma aí Calma aí Vai Ponto neutro Tipo assim, não dá pra você voltar a freca O bagulho é muito aí, cara Acho que é Esquerda, esquerda 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 Dá certo Dá até certo Caraca, velho Que isso Mas capota mais no breco Vambora Eu tenho que lembrar que eu tô no caminhão, moleque Eu tô ficando como se fosse carro, mano Contra a mão? Ah, que susto, mano Olha Tá com a carreta Mano, é grande Como você freia assim, velho? Seguro Não, você viu, né? O cara freou na frente da carreta do nada Não, o cara pede também, mano O cara é O NPC é contra nós O NPC já que foi contra nós GTA já não fala, velho Aqui capota, faz tudo Capota Capota, bate em carro Eu flotei várias vezes O caminhão E o caminhão Mas dá pra secar o atalão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha, jogou, você ligou, né? Você ligou, né? Tá certo aqui, ó Entra, entra Calma Aê, aê, aê Tô prendendo Olha os quatro, olha Os quatro, olha Aê, direitinho, né? Vamos pegar a rodovia Pô, fala um bagulho É da hora, viu, mano O cara já tô aqui jogando Tranquilamente Ó, meu caminhão foi de fora Quer ver? Qual que é aqui? Descaração Nossa, o caminhão, ele me indica Se você tá com a favela? Tem sensação? É, velocidade O carro não vem capu nada É, pode ir Cê tá com a favela Ah, então vambora Vamos fazer o top speed Vamos ver quanto ele vai Pré é só com a Nutella É isso mesmo Tem freia perto, então Tem freia perto Eu quero ver na baliza Eu vou chegar lá Tem baliza? Tem baliza Pegou, vamos pensar assim Numa carreira Aí você vai ter que me auxiliar, velho Você vai ter que me ajudar Porque... Não precisa ser uma carreta, velho Pô, caminhão é rápido, hein, mano Sempre tem que me procurar Numa carreta desse tamanho É, ó, você tem que procurar direito, hein Não precisa ser representante Bora, bora Vou ter uma marchinha Só pra parte, só Caraca, velho É muita hora, moitada Se um dia vocês tiverem Aproxar de jogar, joga agora, mano Dá até fez, ó Ó a polícia, velho Vai Polícia prende aqui? Só dá multa Só dá multa? Só Multa de velocidade ou do que mais? De velocidade, de colisão De farol Vixe Mano, tô cagado de bater nessa porra, mano Mano, o cara faz curva Dirige o simulador E ainda quer falar O cara, você grava Dirige Você é o bichão meu, hein Molecada, a gente vai dar um tos aqui Porque falta quantos quilômetros, Exit? Falta 400k Caraca, falta 400km É muita, muita coisa Ah, os outros caminhos estão indo junto comigo Então o que a gente vai fazer? Vamos dar um pause Vou bater uma bangueira aqui pra baixo Vamos dar um pause E o que a gente vai fazer? Quando estiver mais perto A gente volta com vocês, tá bom? Porque o vídeo também não fica muito grande Não fica muito extenso Bom, galera Retornamos agora com vocês O Exílio vem me dando algumas dicas, tá ligado? De como funciona, mais ou menos Pra eu pegar mais ou menos o macete E no final de tudo isso Vai ter baliza É sério? Eu vou ter que estacionar na doca pra descarregar? É sério? É sério? Caramba, velho Então o bagulho é muito mais complexo do que imaginava, tá ligado, molecada? Agora falta aí 99km que estamos chegando Nosso destino final E bom Minhas primeiras impressões Eu curti muito É muito diferenciado Eu sempre quis jogar num simulador Normalmente o único simulador, molecada, que eu jogava Era aquele simulador quando você vai pra festa, tá ligado? É aquele único, único, único que eu já joguei na vida G29 eu já vi, G27 Mas nunca jogar em si Tá sendo minha primeira experiência, é hoje Mano, tá sendo muito da hora, tá ligado? O controlador é muito realista Tipo assim, ficou perfeito o simulador, mano Ficou perfeito Ficou zica, tá ligado? Ficou impecável Tipo, isso é muito legal porque desde criança a gente olha e fala Mano, que da hora, eu quero um Só que a questão das financeiras É muito caro comprar um G29, G27 Então eu comecei com um volantezinho E foi melhorando a cada dia que passava eu fazendo o T-T-T-Punk Grazes E acabou que chegou nesse resultado que hoje tá sensacional A simulação, o force feedback, o câmbio, tudo ficou muito perfeito Ficou zica, ah, molecada Se vocês quiserem ver o último simulador do Exidio Vai tá lá no canal dele Então, de novo, primeiro link na descrição do canal do Exidio, tá ligado? Cola lá, dá uma força Vamos ajudar ele a completar aí a sua meta de mil inscritos, molecada Bora que bora, mano Bora que bora, ele vai voltar com os conteúdos Já tô incentivando ele a voltar com os conteúdos Ele vai vir com força Edição nova, shorts Mano, vai vir muita coisa legal Se você curte, se você quer montar um Se você tem interesse Se você conhece alguma bíblia, alguma vinga Que tenha vontade de ter um Porque, tipo assim, desde pequeno eu ganho a produção É isso aqui, ó Porque pensa Que moleque, que menina nunca quis pilotar de uma carreta Tipo um carro, tá ligado? É muito diferenciado Então, tipo assim, manda, mano Manda que, tipo assim A gente praticamente nasce com isso na veia Porque gostar de carro é sensacional Sem palavras Cara, que bom, mano Tem até Tesla, mano Pode encopiar uma caminha? Pode Vou ler essa aqui, tá vazia Que eu sou mais rapaz aí Aí freia, né? Do jeito que você tava fazendo ali atrás Pode parar ali Pode jogar a baguela? Joga Vai ter que ir pra frente, velho Não, primeiro Ô, mano, deixa ele morrendo, vem, tá? Olha, olha os caras buzinando ali, ó Caraca, velho Vai pra frente Caraca, consegui Ele fala que a moça Calma, calma, calma Dá dois segundos Isso, isso 52 euros? E eu reclamando do Brasil Eu reclamando do Brasil, velho Que é tipo Quanto reais? É 4, né? 4,80 52 euros 52 euros Agora eu vou tirar a pegada Mano do céu Quanto que é isso aí convertido em um real? É 3 bilhões de reais, né? Só pode Teoricamente você falha aqui no Brasil Não, não, 100% Vira a esquerda Portuguesa? Mano, assustei eu não vi a carreta Eu não vi a carreta, mano Mano, eu tô suando, velho Não tô brincando não, mano O maior medo de bater Pensa, a gente rodou 500 km Pra bater no final Pra faltar 1 km Tô quase chegando Vou abrir o vidro aqui pra Abre, abre, abre o vidro Tô morrendo de calor Direita Aí é sem preso Esquerda, esquerda Tá A gente vai sem preso Ai, mano Eu trocou a câmera, eu buguei Para aí nesse verde Tá Aí agora O que que é isso? Dá pra você parar de ré Dá pra você parar de frente Ou só pular Eu quero de ré que é mais difícil Ah, eu quero, mano Eu gosto do negócio difícil, tá ligado? Ó, vamos lá Tá O que que eu preciso fazer? Você vai ter que parar Nesse local aqui, ó De ré Então quer dizer Você vai ter que vir Vou jogar Dar uma volta E jogar com a frente E de ré Vamos lá, gente O exílio arrumou aqui a câmera Pra mim tentar posicionar melhor Tá até a bandeirinha no brazo ali Tá Caramba Ó, aqui é o negócio Você tem que ir devagar Você tem que sentir o caminhão virando Pra você ver aonde que ele tem que ir ao certo Eu acho que o cara da empilhadeira vai ficar meio nervoso comigo, né? Eu acho que eu parei certo Ó, se fosse uma primeira vez Ó, com o seu auxílio eu já fiz isso Imagine sem Eu ia parar ali, ó Na empilhadeira Não tô brincando com você Você acha que é isso? É, não, né? Tem que ajeitar, né? Tem que descarregar? Não, não Achei que tinha que descarregar a carreta É torto assim que você vai parar? Ah, não sei Tem que descarregar Aí, ó Agora ficou verde Agora acabou Agora acabou Acabou Aí tem que descarregar o caminhão pra dar cheque É Sério? É isso Consegui Ah, agora eu vou eu, né? Eu vou parar Agora o quê? Eu vou parar Agora eu vou Agora eu vou Deixa eu mostrar como que se para Tá bom Tá bom Tá lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver como se para, então Ó Ah, vai Ó Vou mostrar como que para, hein? Vamos ver a habilidade da criança Esse aqui vim de lateral aqui, ó Aí você alinha ele o máximo É quase baliza com K Aí você passou um pouquinho, você joga tudo Jogou tudo A minha dificuldade é tipo assim É sempre lembrar Que se você jogar para um lado vai para o outro Não tem como lembrar disso Você tem que sentir Porque, ó Eu não sei se eu estou virando Entendi, tá bom Entendeu? Aham Não é difícil É Eu não vou vir muitas horas Nesse jogo Eu não vou Quantas horas você tem de ano? Acho que umas Uns trezentas horas Trezentas horas? Eu acho que eu tenho Isso De grande turismo Mas de ano, não Molecada O vídeo foi esse Espero que você gostasse Tamo junto Aliás, foi Essa foi a minha primeira vez Eu ganhei no Euro Simulator Tá ligado? E Já se inscreva no canal do Exídio Vai lá Ele que está proporcionando tudo Aqui para a gente gravar Tá ligado? Agradeço mesmo de coração Tamo junto Tamo junto Cola o primeiro link na descrição O canal do Exídio Me siga no Instagram Como valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Próximo vídeo Ele vai falar um pouquinho mais Desse simulador Molecada Vídeo exclusivo Somente dele Ó Ele ganhou treze mil Do ETS Treze mil Treze mil Nível de habilidade É só seu Não é meu não Tchau 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 Tchau